Aí a batida de pé direito pra frente do Romanha, Walter Gonçalves se ajeitou pra finalizar. Ele manda por cima, ele manda pra fora, primeira tentativa de finalização do Olimpia. São dois homens na barreira, a batida com desvio! GOOOOOOOL! Bruno Henrique! É do Flamengo! Pra jogar água logo de cara na empolgação da torcida no Olimpia! A cobrança foi muito bem feita, muito bem feita, na direção do gol. Vale fazer careta? Vale sim! Arrascaeta, bate! O biquinho do Bruno Henrique! Quando foi, o goleiro era tarde demais, nenhuma chance pro Espínola! O biquinho esperto, pra lá de esperto! Partiu atrás da bola o Cardoso, tá no mano a mano com o Felipe Luiz, pediu o Gonçalves, tocou de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Torres é do Olimpia! O gol de empate, momentos depois, do 1 a 0 do Bruno Henrique. Dois jogadores do Olimpia apareceram ali dentro da área, o Cardoso recebeu o lançamento, deu uma cortada e cruzou bem! O Gonçalves se posicionava, o Torres chegou, o Torres pediu a bola, por trás dele aparecia o Gonçalves! O Torres sobe, sobe bem no segundo andar, igual a conta no Defensores Del Chaco! Este é o Gonçalves, ajeita por dentro, Fernandes, passou o Torres, puxa a marcação, vem o Sabala de trás, cortou, tá tentando abrir espaço, desvio do Torres! E a defesa do Matheus Cunha! Meio no susto, né? No esticão, abriu o compasso o Torres, deu uma resvalada na bola. O Flamengo ficou reclamando dessa chegada, né? Da chegada no Gerson. Bruno Henrique recebeu, foi pra cara do gol, rolou, Gabigol tá sozinho de pé direito! Com o impedimento. Eu tive a impressão de impedimento do Bruno Henrique, mas, por via das dúvidas, o negócio é na rana. Felipe Luiz fecha, o toque em profundidade, Silva tá dentro da área, meteu o cruzamento, Fernandes por ali! Ela ficou perdida, afasta, tira de qualquer jeito o Wesley! Eram dois jogadores do Flamengo, mais ou menos naquela posição, olha o Gamarra! Chegou de trás o zagueiro, peito estufado! Trouxe no pé esquerdo, finalizou, foi embora! O Sampaoli primeiro recebeu a bronca do Vilmar Holden. Me parece agora ter sido apresentado o cartão amarelo pra ele. O Sampaoli tá reclamando da mesma coisa. Reclamação é de uma falta no Bruno Henrique. E aí, cartão vermelho ali pro banco de reservas do Mengão. Não me pareceu ser pro Sampaoli, né? O Sampaoli recebeu o amarelo, isso! Confirmação ali, cartão amarelo pro Sampaoli. Tá correndo por ali o Gabigol pra marcar a saída de bola. Este é Sabala. No meio de dois jogadores do Flá, Ivan Torres. Vamos ver pra quem é o lateral. É o Bandeirinha Sampaoli, tava indicando a poste de bola pro Flamengo. O Vilmar Holden, árbitro, não gostou da ação do Sampaoli. E apresentou ali os dois cartões, né? Primeiro o amarelo e depois o vermelho. Foi o segundo cartão amarelo pro Sampaoli. Vai Fernandes pra cobrança de escanteio. Pé esquerdo, bate aberto! E as PN Star Plus, o esporte passa aqui. Toque do Gerson, boa bola, Rascaeta com liberdade, girou. Limpou, pode dar certo, Bruno Henrique, defendeu, Spínola! Não era bem essa a intenção. A intenção era o passe no Gabigol, mas ela sobra oferecida. Este é Sabala, posiciona o corpo, levantamento de pé esquerdo. Gonzalez escorou perigosamente, Ortiz bateu de primeira. Ela ficou no meio do caminho. A bola viaja, vai na cabeça do Ortiz. O Ortiz é do Olímpia! O Olímpia montou um batalhão de jogadores altos ali dentro da área e quem meteu o gol de cabeça foi um baixinho. E mal precisou subir o Ortiz. A cobrança de escanteio do Sabala. Passa por todo o sistema de marcação do Flamengo. Encontra perfeitamente a cabeça de um cara que tem tudo a ver com o Olímpia. É o Mr. Olímpia, o capitão Ortiz. Meteu a cabeçada, colocada de longe. Repare, há pouco subiu o Ortiz. Ele sobe por trás de todo mundo. Quando voou o Matheus, era tarde demais. O Olímpia vira pra cima do Flamengo. E deixa tudo igual no agregado, 2x2zinho. É, quando o Flamengo, a gente falava que era um segundo tempo mais controlado, mais confortável. Ajeitou de um pé pro outro, giro do Silva. O lateral tá ali dentro da área. Bruera bate perigosamente, ela passa perto. Tá dizendo ali que teve um desvio, Bruera. Queria o escanteio, confirmado o tiro de meta. Aí Sabala pra cobrança. Levantamento, entrada da pequena área. Ninguém marca. Bruera. Gol! Bruera! É do Olímpia! Do mesmo jeito. Só um pouco de estilo diferente na batida. Na cobrança de escanteio. Surgiu assim o gol do Ortiz. Meteu a cabeça na bola. Essa viajou exatamente na cabeça do grandalhão. O Bruera, o centroavante, o 9, entrou pra isso. Entrou pra isso. A cobrança do Sabala, você tá revendo. Bruera toca firme, pra baixo. Quando foi o Matheus, ela já ia passando. O Olímpia está em vantagem no placar agregado. Bruera! Flamengo precisa de um gol. Luiz Araújo pra dentro da área. Passou por todo mundo. Ayrton Lucas! Ela vai sobrando. Capigol! Tem o sobra! Vitor Hugo! Vitor Hugo! Gol! O árbitro está parando a jogada. É uma disputa de bola. Não há... O jogador tem que estar em condição e passar a bola. Aí sim ele habilita o adversário. Nessa disputa de bola, ele não habilita. O gol é irregular. Muito bem. Eles deram uma paradinha ali pra checagem de quem tocou na bola. Então, por cima, o toque sendo do Cardoso. Não transforma a história desse lance. Seria mantido o impedimento do Gabigol, mesmo com o toque do defensor. E... Se arrasta a decisão, a definição. O Romanha estava caído, foi atendido. E parece que a checagem começou só agora. Só depois que o Romanha deixou o campo. Porque agora eles estão montando ali as linhas e tudo mais. O impedimento está confirmado. O impedimento está confirmado. Pro Simon. A decisão é correta. É isso mesmo. Mesmo com o toque do Cardoso, Simon. Luiz Araújo. Chegou agora. Deu uma boa balançada no corpo. Meteu o cruzamento. Ela vai sobrando. Vitor Hugo. Espínola. A coragem do goleiro do Olímpia. Aí o levantamento do Espínola. Acabou! O Olímpia está nas quartas de final. É o adversário do Fluminense. O Olímpia bate o Flamengo 3x1. Depois de 1x0. Pro Flamengo no Maracanã. No agregado deu o Olímpia 3x2. É um tricampeão. É um tricampeão nas quartas de final. O Olímpia vai encarar o Fluminense pra festa da torcida. Para essas imagens. Imagens de muita alegria. Imagens.